Bom, ele é prático e versátil. O rabo de cavalo é um penteado considerado coringa pelas mulheres. Ele pode ser simples ou ainda ganhar um ar sofisticado e ser usado em festas e outros eventos. A repórter Fabiana Almeida está em um salão de beleza e vai trazer pra gente todas as dicas, vários modelos, pra gente diversificar o visual, não é isso? Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, Isabela. Isso mesmo, aqui tem três modelos com rabo de cavalo diferente. Primeiro a gente vai mostrar a Marília Coutinho, que é cabeleireira. Olha que lindo, que luxo o rabo de cavalo dela. Agora eu vou contar um segredo. Sabe esse cabelão aqui? Não é dela, não é isso, Marília? Não, é uma forma divertida de utilizar desse recurso que eu adoro. Eu acho que fica chique, elegante, minimiza esse calor que está fazendo, né? E é uma forma de você variar um pouco, porque mulher com seu cabelo, quem é que não tem vontade de mudar? Aí você colocou um aplique, né? E tem várias cores, vários modelos. São várias cores, vários modelos, do anelado ao liso, as cores bem loiro. E a modelo que a gente vai mostrar agora, me disse que tem vontade, eventualmente, de ter um cabelo ruivo, mas que a gente sabe que ser ruiva também não é fácil você mudar de cor. No caso aqui, para você ter um bom rabo de cavalo, a gente tem que se valer de alguns recursos, como pomada, mousse, spray. Nós dividimos o cabelo dela em duas seções. Usamos, é um cabelo muito fino, usamos bastante spray para ajudar a fixação. Então, nessa parte superior, logo aqui em cima, a gente fez um pequeno desfiado para dar esse volume. E agora, o interessante vai ser... O aplique foi colocado embaixo, né? Isso, desculpa. O aplique foi colocado embaixo, porque como ele não está muito mexado, para não ficar duas cores muito separadas. Deixou uma mecha, né? Para prender. Essa mecha, na verdade, já é da própria... do próprio aplique. E você prende. E aí disfarça, né? Disfarça. Esconde o grampo, de preferência um grampo preto, né? Isso, esconde. Dá certinho. Nossa, fica lindo. Depois a gente vai misturar esse cabelo. Dá um efeito diferente, meio californiano também, né? Dá um efeito diferente, meio californiano. E para ela, que é bem jovem também, fica bastante interessante esse contraste dessas duas cores no cabelo. Olha que legal, gente. Aqui não dá nem para ver, ó. Parece que é de verdade, né? É, parece que é de verdade. Agora aqui a gente tem um cabelo natural, que é um cabelo bem comprido. E que foi feito um penteado bem clássico também, né? Bom, foi feita aqui uma trança. Essa trança requer um pouquinho de maior habilidade. Mas quem sabe fazer, a gente faz a metade da cabeça. Prendemos aqui também a franja usando mousse para ela ter mousse e spray para ter essa fixação lateral, porque o cabelo dela também é muito fino. A gente vem com o cabelo para a lateral. Separa uma mecha. Separa uma mecha. Isso aqui é de grande valia para o acabamento do rabo de cavalo. E o legal é que tem uma gominha escondida aí, né? Tem uma gominha escondida, uma gominha de silicone, que é facilmente também encontrada no mercado. Então, todas as opções aqui que eu estou apresentando também são fáceis de serem achadas no mercado. É só dar uma procuradinha que você acha. Desde que o desejo de utilizar um rabo de cavalo seja maior, você vai achar rapidinho. Prontinho. E fica prontinho. Fica um rabo de cavalo elegante, clássico. Ela pode usar durante o dia para trabalhar um happy hour. Agora, se ela quiser também ir em uma festa, está pronta o penteado. Esse aqui é muito fácil de fazer. Agora tem outro também bem elegante, que dá para usar de dia e principalmente à noite, né? É. Aqui foram feitas as divisões. A posterior aqui, da cabeça, né? Na franja. Divisões laterais. Foram feitas três divisões, então. Depois foram presas, tá? Com grampos. A lateral foi presa aqui na parte posterior. A gente vem depois com essa parte frontal, coloca em cima. E vamos fazendo os gomos, desfiando esses gomos com um pente fino. E fica esse efeito desestruturado. A gente vê que teve uma elaboração. Mas vamos dizer que aquele desarrumado chique, né? Ele está desestruturado, mas você vê que teve uma elaboração. E esses pequenos apliques aí fizeram colorido, fizeram que o cabelo ficasse bem elegante. Fez a diferença, ficou chique, né? Fez a diferença, fez a diferença. Muito obrigada pela entrevista. Marília, adorei. Isabela, qual dos três aí que você gostou mais? Aliás, qual dos quatro, né? Porque o dela também está lindo. Aquele lá desarrumado, mas é arrumado, né? Chique e desarrumado. Ficou bacana. O último. Obrigada, Marília. Obrigada, Fabiana.